Criada em novembro de 2015, a fim de oferecer uma maior segurança ao patrimônio público e também à população, a Ronda Municipal deverá ter um aumento de 100% de seu efetivo em Barretos, com a realização do concurso público aberto pela Prefeitura do Município. Segundo o que consta, no edital 006-2017, estão sendo oferecidas 20 vagas para agentes de segurança, além de cinco vagas para bombeiros civis, enquanto que outras cinco vagas de agentes de operações e fiscalização para trabalhar no ordenamento do trânsito estão sendo oferecidas através do edital 003-17. Em todos estes casos, as inscrições prosseguem até o dia 15 de fevereiro, através do site da VUNESP, www.vunesp.com.br. O secretário de Ordem Pública do município, Cláudio Mouroni, confirmou que o concurso irá dobrar o efetivo de agentes de segurança e destacou os trabalhos que são realizados por estes profissionais. Bom, Mazinho, a gente está realizando este concurso público de vários cargos em toda a Prefeitura, a gente tem um déficit de funcionários. Específico o edital que é relacionado à nossa secretaria, ele está previsto principalmente os agentes de segurança e também os cargos de bombeiros civis, que a Prefeitura não tinha esse cargo disponível no nosso quadro de funcionários. Os agentes de segurança, são 20 vagas que estão previstas neste edital. A gente pretende dobrar o efetivo da Ronda Municipal, que é um trabalho que a gente implementou na gestão do Guilherme Ávila em 2015. Isso tem dado certo, é um patrulhamento que a gente tem com carros caracterizados, com motos, o pessoal faz a vigilância dos prédios municipais, faz essa vigilância patrimonial e também dos locais de áreas públicas municipais. Então, o nosso trabalho é de estar estruturando melhor a Ronda Municipal de Barretos para estar entregando um serviço de qualidade cada vez melhor para a população. Destacando que, além de possuir ensino médio completo e carteira nacional de habilitação AB, o candidato à vaga de agente de segurança precisa ter curso de formação profissionalizante básico de 200 a 400 horas, ministrado por escola especializada em segurança e reconhecido pela Polícia Federal, além de exigir também altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulher, além de testes físicos e psicológicos. Isso, a gente orienta a pessoa a se inteirar do edital, que está disponível através do site da Prefeitura Municipal de Barretos. Lá tem todos os requisitos que tem que atender, no caso específico dos agentes de segurança, existe até teste de aptidão física, que a gente está propondo que está dentro desse edital. Então, a pessoa pode estar entrando no site da Prefeitura, imprime esse edital, lá ele vai ver a questão de cargo horário, de tudo que é exigido, o valor de salário. E a gente recomenda que é uma boa oportunidade de trabalho, né, para quem gosta dessa área, para quem está nessa área de segurança, uma oportunidade aí de prestar um concurso público e ter um cargo definitivo por bastante tempo. Obrigado. 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 Obrigado.